Olá, o Departamento de Receita e a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Mariana informam que, a partir deste ano, todos os empreendedores que estão sujeitos à inspeção sanitária municipal devem realizar o pagamento da taxa de vigilância do estabelecimento até o dia 30 de abril, mesmo que o alvará ainda esteja válido. E atenção, aqueles que são registrados como MEI estão isentos da taxa. O boleto de cobrança está disponível no Departamento de Receitas, localizado na Praça JK, no centro da cidade, e também pelo site da Prefeitura no endereço mariana.mg.gov.br. Caso o contribuinte tenha qualquer problema na realização do pagamento, é só entrar em contato pelos telefones 3557 9079 ou 3558 6815. Outras notícias você confere logo mais às 7 da noite no Plano Aberto. Legenda Adriana Zanotto